A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil. A partir de agora, na Praça da Apoteose, Canta Rio 99, o último do ano mil.